Conta pra gente aí como é essa história da China, como é a história da Chili Beans, que você já falou muitas vezes, mas eu quero os detalhes de negócios. João, prazer estar aqui com você pra debater esse papo gostoso aqui, ainda mais nesse momento que eu acho que o Brasil precisa disso, né? As pessoas precisam ser influenciadas com energia positiva, com oportunidades. É assim, cara, essa história da China é engraçada. Eu tava no escritório há uns 20 anos atrás, 22 anos atrás, 20, não sei. Tava no começo lá, né? No começo, eu devia ter umas 30 lojas. Hoje a gente tá com quase mil. E aí, toco o telefone, uma pessoa falando inglês com um sotaque bem forte, falando assim, olha, eu sou do governo chinês. E a gente tava fazendo uma pesquisa aqui no Brasil, olha, pra você ver como quem planta colhe, né? Não é nada à toa que os caras estão de tão. É, os caras estão de tão. É, aí o cara falou pra mim, falou assim, pô, eu... Eu tava no shopping Morumbi e vi o seu quiosque. E a gente acha que você tem potencial que um dia você vai ser grande. Então, em nome do governo chinês, eu gostaria de convidar você, quem você quiser, pra ir pra China. A gente paga tudo, passagem, hotel, tudo. Pra gente te apresentar pra uma feira de fábricas de óculos. Feira de fábrica de óculos. É, é importante destacar porque, assim, por exemplo, feiras de marcas de óculos é Milão e Paris. Mas as fábricas é em Hong Kong. Entendi. E foi em Hong Kong que você foi? Foi em Hong Kong. Os caras me jogaram no meio ali da coisa, falaram assim, diverte aí. Eu voltei com umas 30 fábricas. Aí os caras falaram, calma, menino. Das 30, eles me falaram 7. Falaram, essas 7 a gente te dá o aval. Inclusive, o governo chinês te indica pra você fabricar. Pegaram a gente pela mão, voltaram pras fábricas e falaram, ó, esse cara aqui um dia vai ser grande. A gente gostaria que vocês criassem o volume junto com eles. Esses caras são os meus parceiros há quase 20 anos. Meus amigões. Continua sendo. Meus amigões, parceiros sensacionais. Você vai muito lá? Assim, há 20 anos que eu vou duas vezes por ano, né? E até foi legal que uma... Não agora. Que a gente vive sempre um momento de... Brasil é sempre ter uma novidadezinha, né? Quando o dólar explodiu e tal, eu fui lá. Sentei com todos os meus fornecedores. E um deles, o meu maior fornecedor, eu falei, olha, bicho, é o seguinte, o dólar explodiu. Esse preço que você tá me vendendo de fóbia, eu não vou conseguir. Eu preciso pagar isso. Aí ele falou assim, você é um Napoleão. Eu falei, isso é um elogio? Você é uma crítica. Eu falei, não, é um elogio. Ele falou, porque Napoleão, eu não sabia. Napoleão na batalha, ele ia na frente. Então, os caras do outro lado olhavam e falavam, puta, olha, vou ter que enfrentar o Napoleão. Ele falou, você é um dos poucos donos de empresa que vem aqui falar comigo. Vem aqui falar. Vou te ajudar. Então, respondendo a sua pergunta, sim, vou muito pra China. Participei dessa evolução absurda da China. E sou muito grato a tudo que eles fizeram por mim, porque eles me pegaram no colo. E hoje a gente, graças a Deus, tem um tamanho relevante. E hoje a gente, graças a Deus, tem um tamanho relevante. E hoje a gente, graças a Deus, tem um tamanho relevante. E hoje a gente, graças a Deus, tem um tamanho relevante. E hoje a gente, graças a Deus, tem um tamanho relevante. E hoje a gente, graças a Deus, tem um tamanho relevante. E hoje a gente, graças a Deus, tem um tamanho relevante. E hoje a gente, graças a Deus, tem um tamanho relevante. E hoje a gente, graças a Deus, tem um tamanho relevante. E hoje a gente, graças a Deus, tem um tamanho relevante. O que é isso?